Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, pegar o material de vocês, vamos lá, vamos pegar o material, o livro, o caderno, o lápis, não é isso? Pegue o material para nos darmos início a mais uma aula de quê? Língua portuguesa. E aí, pegaram o material de vocês, se ajeitaram aí, procuraram um lugarzinho aconchegante, silencioso, para a gente começar a nossa aula. Estou esperando, viu? Já ouvi alguém dizer aí do outro lado, professora, já peguei o material. Então, boa tarde, um bom dia para quem estuda pela manhã, boa tarde a quem está assistindo os nossos vídeos pela tarde. Quero a participação de todos vocês nas nossas aulas de português. Então, conto com a participação de todos vocês. Viu, meus queridos? Então, já pegaram o material de vocês, já estão aí sentadinhos, só esperando a professora começar a aula, não é isso? Então, nossa aula de língua portuguesa. E hoje, o tema da nossa aula de hoje, olha aqui, é leitura de artigo de opinião. Então, hoje o tema da nossa aula é uma leitura de artigo de opinião. E onde é que está esse artigo de opinião? Onde é que vocês vão encontrar? No livro didático de vocês, na páginas 106 e 107. Então, logo após a leitura desse artigo, nós iremos para Estudando o Texto, na páginas 108, 109 e 110. Mas agora, nós iremos conhecer um pouquinho o que é um artigo de opinião. Como já se diz, artigo de opinião. Não é isso? Vamos ver o que é um artigo de opinião. Então, artigo de opinião é um texto opinativo, de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida. Através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos e dados estatísticos e etc. Então, um texto de opinião é um texto onde o autor escreve dá opinião e ele argumenta a opinião dele. Ele defende a opinião dele, alegando uma série de razões que a apoia. Então, ele tenta defender a opinião dele sobre o que ele está escrevendo. E ele dá também a opinião dele. Esse é um texto opinativo, de cunho argumentativo. E é um gênero, trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida. Ele defende aquele assunto que ele está escrevendo. E também ele dá a opinião dele. Então, e quais são as características do artigo de opinião? Quais são elas? Então, ela é a expressão da opinião sobre aquele tema que ele aborda. É a assinatura do autor que ele assina. Ele argumenta. Então, se ele se posiciona sobre o tema que ele escreveu, ele faz o posicionamento dele, tem toda uma interpretação e todo um julgamento. Então, essas são as características de um artigo de opinião. Expressa a expressão da opinião de quem escreve. Então, a assinatura do autor é a argumentação, é o posicionamento sobre um tema, é a interpretação e é um julgamento. Então, e qual é a intenção de quem escreve um artigo de opinião? Professora, com qual intenção ele escreve aqui esse texto, esse artigo de opinião? Com qual é a intenção de quem escreve? Então, a intenção dele é manifestar ideias e opiniões e defendê-las, defendendo-as. Então, ele manifesta suas ideias e opiniões e defende, e apresentar e defender um ponto de vista. Então, ele tem aquela opinião sobre um determinado tema e defende o ponto de vista dele. E ele tenta o quê? Tenta convencer a quem está lendo a defender o mesmo ponto de vista dele, até a mesma opinião que ele tem. Então, qual é a intenção de um artigo de opinião? É manifestar ideias e opiniões, defendendo, apresentar e defender um ponto de vista, e tentar convencer o leitor que aquela opinião que está certa, tentar convencer a gente que está lendo de que aquilo é o que está certo, né? Aquele tema e concordar com aquele tema que ele está escrevendo. Então, essas são as intenções de um artigo de opinião. E no livro de vocês, na páginas 106 e 107, nós vamos ler um artigo de opinião. E o título desse artigo de opinião é Consumo Sustentável. Então, Consumo Sustentável e Reflexão no Modo de Consumo. Antes da leitura, aqui no livro de vocês, onde tem lendo um artigo de opinião, na página 106, tem as seguintes perguntas para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Você já ouviu ou leu em algum lugar a expressão Consumo Sustentável? Vocês já leram alguma coisa sobre Consumo Sustentável? O que você sabe a respeito desse assunto ou o que você imagina que seja? Hein, galera? O que vocês sabem sobre esse assunto e o que vocês imaginam que seja Consumo Sustentável? Após expor sua opinião, lê o texto abaixo para conhecer mais sobre esse conceito. Então, a gente vai ler o artigo de opinião, que é Consumo Sustentável. E após a leitura, você vai ver se expor, né? Após a leitura, você vai expor sua opinião e lê o texto abaixo para conhecer mais sobre esse conceito. Então, se vocês já viram alguma coisa, vocês sabem o que é a respeito desse assunto, Consumo Sustentável. Então, vamos ler o artigo de opinião, que é Consumo Sustentável, Reflexão no Modo de Consumo. E esse artigo, né? Vocês podem encontrar ele, ele está disponível no site Mundo da Educação, Mundo da Educação disponível em... Aí tem o site Mundo da Educação, ponto bol, ponto o, ponto br, barra, geografia, barra, consumo sustentável. Então, vocês podem encontrar esse texto aqui, esse artigo de opinião, esse texto, que nós iremos ler agora nesse site, que está disponível, Mundo da Educação. Vamos ler, vamos fazer a leitura? Vamos lá. Consumo Sustentável, Reflexão no Modo de Consumo. O atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões do processo de degradação ambiental. Em que a população, motivada pelas propagandas comerciais, adquire produtos desnecessários e intensifica a destruição da natureza. Visando reverter essa situação, surgiu a proposta de consumo sustentável. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi produzido um documento denominado Agenda 21, que consiste no Plano de Consumo Sustentável, que consiste no Plano de Ações para a Melhoria da Situação Ambiental. Através desse documento, foi elaborado o conceito de consumo sustentável, propondo uma mudança nos padrões de produção e consumo. A ideia de consumo sustentável é a de promover a reflexão dos hábitos de consumo da população, despertando a consciência ecológica. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Esse é um dos principais elementos para se atingir o desenvolvimento sustentável, proporcionando recursos naturais em quantidade e qualidade às futuras gerações. Portanto, é essencial que seja evitado o desperdício, havendo controle no consumo de água e energia elétrica, sendo necessário colocar em prática a política do 3RS, reduzir, reutilizar e reciclar. Além de adquirir produtos de qualidade e que em sua produção não tenha ocorrido a destruição dos recursos naturais. Então, gente, vamos adquirir a prática da política 3RS, reduzir, reduzir coisas que a gente compra só por comprar e jogamos no lixo, não reutilizamos, né? Vamos comprar coisas que a gente reutiliza, vamos comprar produtos que após as embalagens sejam recicláveis, que sirva para as pessoas que trabalham com reciclagem. Lembrando que a cada 100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se uma tonelada de petróleo. Uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Vendo, gente, um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água? Naquelas aulas de ciências anteriormente, no livro de vocês, que vocês já viram um pouquinho sobre como economizar água, né? Porque um banho de 15 minutos é longo. Quantos litros de água gasta 135 litros de água? Então, você pode e deve gastar menos tempo. Então, nós podemos e nós devemos gastar menos tempo para se tomar um banho e gastar menos água, né? Então, faça a sua parte. E aí, vamos fazer a nossa parte. Então, esse é um artigo de opinião. Ele está disponível no site Mundo da Educação e Consumo Sustentável. Quem escreveu ele foi quem? Wagner de Serqueira e Francisco. Então, Mundo da Educação, gente, é um portal da educação. É um portal educacional. É um portão educacional voltado para conteúdos escolares do ensino fundamental e médio. É dividido em blocos que facilitam encontrar disciplinas escolares, disponibilizando muito material interessante para a pesquisa. E aí, ele é muito interessante mesmo. Eu procurei esse texto que está no livro de vocês aqui. Eu procurei lá no site e eu encontrei. E ele tem várias coisas sobre educação. Bem interessante. Então, vou lá no site da Mundo da Educação. Consumo Sustentável de Wagner de Serqueira e Francisco. Foi quem escreveu. Quem foi que escreveu esse artigo de opinião, professor? Esse texto foi Wagner de Serqueira e Francisco. E onde é que eu encontro esse texto, professor? Se eu quiser ler, se eu quiser baixar no meu celular. Então, vocês vão encontrar no site, portal educação. Portal educação. No site, perdão, gente. Mundo Educação. Se vocês quiserem baixar esse texto no celular de vocês, vocês vão lá no portal Mundo Educação. Consumo Sustentável. Esse texto foi escrito por Wagner de Serqueira e Francisco. Então, ele está falando da sustentabilidade, de coisas supérfluas, como ele fala, de coisas sem necessidades, que a gente deveria deixar de comprar, comprar menos, para não poluir tanto o ambiente. Como ele fala aqui nessa parte do texto, em que a população, motivada pelas propagandas comerciais, adquire produtos desnecessários e intensifica a destruição da natureza. Certas vezes, nós motivamos e motivamos por propagandas e compramos coisas sem necessidade, que vamos jogar fora, que não vai ser mais reutilizada. Então, nós devemos comprar menos coisas e coisas que nós usamos. Coisas que sejam o quê? Reutilizadas. Coisas que sejam recicladas. Produtos que, após acabar, os vazinhos sejam reciclados. Para a gente reduzir. Vamos reduzir o nosso consumo de coisas que não são reutilizáveis e produtos que não são recicláveis. Então, passando aqui no livro de vocês, na página agora, né, o livro. Vocês vão, o livro de vocês, 108, 109, 110. Enquanto vocês abrem o livro nessa página, 108, 109, 110. Então, professora, e o que é consumo sustentável? Que ele perguntou no início do texto. Vocês lembram? Que no início aqui, do nosso artigo de opinião, ele fazia a pergunta. Se vocês já ouviram falar, se vocês já ouviram ou leram, em algum lugar, a expressão consumo sustentável? O que você sabe a respeito desse assunto, ou o que você imagina que seja? Enquanto vocês abrem o livro, eu vou explicar para vocês o que é. Consumo sustentável implica necessariamente na redução do volume de produtos e serviços consumidos e na alteração dos hábitos de consumo. Adquirir apenas o necessário, minimizar o desperdício, entendeu? E a geração de lixo. Consumir apenas produtos e serviços produzidos com respeito ao meio ambiente. São algumas das ações em prol do consumo sustentável. Então, o consumo sustentável implica necessariamente na redução. redução, diminuir o volume de produtos e serviços consumidos e na alteração dos hábitos de consumo. Então, nós devemos o que? Diminuir e adquirir apenas o necessário, né? Para minimizar o desperdício e a geração de lixo. Porque essa geração de lixo, então, eles... Como é que eu falo agora? Então, esse volume de lixo, esse aí, minha gente, tem muito... A gente adquirir, reduzir, a gente tentar minimizar o desperdício e a geração do lixo e consumir apenas produtos e serviços produzidos com respeito ao meio ambiente. Então, se a gente consumir menos, a gente vai poluir menos. Então, vamos ver as nossas embalagens, os nossos produtos, coisas que são em pró, né? Com respeito, são produzidos com respeito ao meio ambiente. Então, esse aqui é um consumo sustentável. Então, vamos lá na página do livro de vocês, na página 108, 109 e 110. Vamos lá? Na página 108 do livro didático de vocês. Vamos lá? Número 1, né? Estudando o texto. A ideia que você tinha a respeito de consumo sustentável se confirmou após a leitura do texto? Você concorda com a ideia de que o atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões no processo de degradação do ambiente? Por quê? Então, a resposta pessoal de vocês. O texto, consumo sustentável, é um artigo de opinião que tem como objetivo expor e defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, marca um X na alternativa correta sobre o ponto de vista do autor do artigo. Então, o texto que nós lemos é um artigo de opinião, consumo sustentável. Ele tem o objetivo de defender um ponto de vista. Sobre o quê? Sobre um determinado assunto. E qual é o ponto de vista, a alternativa correta sobre o ponto de vista do autor? É no segundo quadrinho. O consumo supérfluo degrada o meio ambiente, sendo necessário termos uma consciência ecológica sobre isso. Então, ele está dando a opinião dele, o ponto de vista do autor. Que ele fala o quê? Que o consumo supérfluo degrada o meio ambiente, sendo necessário termos uma consciência ecológica sobre isso. Em um artigo de opinião, apresenta argumentos que se relacionam com uma ideia central. Isto é, o tema do texto. Então, qual é a ideia central desse texto? Então, a ideia central desse texto é de que o consumo sustentável contribui para diminuir a degradação do meio ambiente. Segundo o autor, o que motiva as pessoas a adquirirem produtos desnecessários? Segundo o autor, são o quê? As propagandas comerciais que incentivam o consumo excessivo. A consequência e a intensificação da destruição da natureza. Então, o que motiva as pessoas a adquirirem produtos são as propagandas comerciais que incentivam o consumo excessivo. E qual é a consequência desse consumo excessivo? Dessa ação? Qual é a consequência dessa ação? A consequência é a intensificação e a destruição do meio ambiente, da natureza. Na página 109, com base no texto, o que é a Agenda 21? Então, é um documento que define um plano de ações para a melhoria da situação ambiental no planeta. Que nele foi elaborado um conceito de consumo sustentável, propondo uma mudança nos padrões de produção e consumo. No sétimo, vocês vão ler aditamente o trecho a seguir e responder as questões. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício. Contribuindo, dessa forma, para a preservação ambiental. Então, segundo o ponto de vista do autor, devemos parar totalmente de consumir produto? Não, né? Não devemos parar de consumir os produtos. Totalmente. Então, devemos apenas consumir o que for necessário para suprir as nossas necessidades. Então, não devemos, segundo o ponto de vista do autor, devemos parar totalmente de consumir os produtos? Não. Nós devemos apenas consumir o que for necessário para suprir nossas necessidades básicas de sobrevivência. Então, na letra B, a forma verbal deve adquirir, tem a função de indicar ao leitor uma ação necessária. E a palavra, portanto, tem a função de quê? De indicar uma conclusão ao argumento anterior. Então, portanto, indica uma conclusão ao argumento anterior. E a palavra, portanto, pode ser substituída sem alteração de sentido pela palavra? Pela palavra, mas ou assim. Então, portanto, pode ser substituída por assim. Passando para a página 100 e 10. De acordo com o autor do texto, quais são as práticas essenciais para proporcionar recursos naturais e qualidade de vida às futuras gerações? Hein, galerinha? Pensaram? No nono, releia o último parágrafo do artigo de opinião. Lembrando que a cada 100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se uma tonelada de petróleo. Uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Você pode e deve gastar menos. Então, vamos fazer a nossa parte. Com qual objetivo os dados presentes nesse parágrafo foram apresentados? Para validar os argumentos utilizados ao longo do texto. Ou seja, para demonstrar que é importante, é possível economizar os recursos naturais. E esse parágrafo expõe alguns fatos e uma opinião. Vamos copiar o trecho que revela a opinião do autor. Então, qual é o trecho? Esse parágrafo que revela a opinião do autor. Você pode e deve gastar menos. Menos tempo. Esse é que é a opinião do autor. Você pode e deve gastar menos tempo. Porque aí ele está falando o quê? Dados de uma pesquisa. Lembrando que a cada 100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se uma tonelada de petróleo. Uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Então, ele está dando um relato, uma pesquisa. E depois, em seguida, entre parênteses, ele fala você pode e deve gastar menos tempo. Então, ele está dando a opinião dele. E o artigo foi finalizado com a frase. Passa você a sua parte. A utilização dessa frase expressa a intenção de quê? De persuadir o leitor e adotar a atitude que o autor argumenta como o ideal. Que nós devemos fazer a nossa parte. Então, ele quer adotar a atitude. A utilização dessa frase expressa a intenção de quê? De persuadir o leitor a adotar a atitude que o autor argumenta como o ideal. Evitar menos gastos e poluir menos o meio ambiente, a nossa natureza. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A leitura de um artigo de opinião. Um gênero textual. Artigo de opinião, onde o autor faz um texto sobre um tema. E nesse texto, ele argumenta, ele dá a opinião dele. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma